As imagens são de segundos antes de uma tragédia. Três crianças indígenas estão na calçada e aguardam os carros para atravessar. Um carro se aproxima para estacionar e elas ficam sem visão para cruzar a avenida. Uma das crianças sai correndo e atravessa quando acaba sendo atingida por uma moto. Veja novamente o momento do acidente. O socorro foi acionado e realizou o atendimento da menina de apenas quatro anos. Com a colisão, o estado de saúde da pequena era delicado. No local da cena a vítima estava em parada, foi realizado o protocolo de reanimação, retornou o fluxo espontâneo e no trajeto apresentou outra parada. O primeiro ciclo já voltou ao retorno espontâneo dos batimentos cardíacos. Depois de dar entrada no hospital universitário, a criança foi transferida durante a madrugada para o Metropolitano, em Sarandí. Menos de 24 horas depois do acidente, ela não resistiu e morreu no hospital. O acidente aconteceu neste ponto da avenida Guaia Pó, Conjunto Requião, em Maringá. Segundo o relato da mãe, eles tinham deixado a Casa do Índio, que fica a poucas quadras daqui. O destino era um supermercado. A menina, então, de quatro anos, tentou atravessar esta mesma avenida, quando foi atingida pela motocicleta. No local não existe nenhuma faixa de pedestres e nem semáforo. O pessoal anda com muita velocidade aqui e é muito perigoso que sempre tem criança, né? E é complicado. Deveria colocar um quebra-mola, né? Alguma coisa assim para poder segurar um pouquinho a velocidade que eles passam por aqui. No início desta segunda-feira, acompanhada de funcionários da Secretaria de Assistência Social, a mãe da garotinha esteve no IML para fazer a liberação do corpo. A mulher, que é da etnia Kaigang, tem 31 anos e era mãe de quatro filhos. A família, que estava alojada na Casa do Índio, pertence à aldeia Queimadas, localizada no município de Ortigueira. Não foi possível gravar entrevistas, porque ela não fala o português de forma fluente. O corpo da menina será levado e enterrado no município de Ortigueira. Associação E aí Música 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 Música